Olá pessoal, estamos de volta com Enigmas. Eu estou aqui para falar sobre a parte metafísica do programa. Para você que tem alguma sugestão e queira nos deixar um recado, envia um e-mail para enigmas.com.br. Olá Lourdes, bem-vindo ao programa Enigmas. Tudo bem? Uma honra enorme estar com você aqui. E é uma honra muito maior eu também poder participar desse programa com vocês aqui hoje. Que maravilha. Hoje nós vamos saber o que é cultura Ifá. Uma cultura de Nagô. E nós somos uma pessoa que é Yalorixá. A gente conhece muito sobre o assunto. O que é cultura Ifá? Responde para o nosso internauta. A cultura do Ifá é a cultura que ela vai estudar o destino do homem, o destino individual. Ela constrói o ser humano a partir de si mesmo, não de fora dele. E essa cultura é uma cultura que vem dos tempos dos primórdios. Foi preservada na África por muitos e muitos milhões de anos. E chegou ao Brasil mais ou menos há uns 30 anos atrás, através do sacerdote Sikiru Salami, que é o Baba King. Ele que trouxe na realidade a difusão e o esclarecimento dessa cultura que é a base de como os seres humanos se tornaram deuses, os orixás. Vamos falar um pouco então dos orixás. Quais são os orixás da cultura Ifá? Nós temos na cultura de Ifá, nós temos mais ou menos 400 orixás do lado direito e mais uma batelada deles do lado esquerdo. No Brasil conhecemos os 16 primordiais a princípio, que são Oiá, Xangô, Oxum, Ibege, Omulu, Nanã, Obá, Euá, Oxumaré, Osãi, Obatala e Exu. Então vamos falando... Conseguiu falar todos? É um monte de orixás e muito bacana eles, né? Eles atuam junto nessa percepção do jogo ou não? Bom, atua tanto na percepção do jogo, mas é interessante aqui que todo mundo precisaria na realidade entender o seguinte. Independente da sua fé, da sua religião, o homem nasceu da terra. Não há como contestar isso, a ciência já provou isso. O homem ele é fruto do produto da própria natureza. A humanidade nasce na África, também isso a ciência já comprovou. E independente da sua fé ou da sua religião, você, dentro da sua composição, da sua massa de energia, você traz da natureza um elemento da natureza, ou mais elementos. Que elementos são esses? A água, a terra, o fogo, o ar, seja lá qual deles for. Por isso somos filhos dos orixás, porque na África, na realidade, nós não temos esse sincretismo com os santos da igreja. Orixá na África é o elemento da natureza. Como filha de Oiá, eu sou filha do vento e da tempestade. Como filho do Ogum, eu vou ser filho do ferro, da civilização. O ferro você usa até hoje. O Deus Ogum está no seu fogão, na sala de cirurgia, no carro que você anda, em todas as máquinas e em toda a tecnologia que a terra usa. Isso é o Orixá. Então, todos nós, na realidade, somos filhos de um Orixá, independente daquilo que somos. Olha, que maravilhoso, né? Uma explicação dessa é uma explicação de uma mestra, né? Você, como Yalorixá, você poderia, através do jogo do Ifá, dizer o que ocorre no destino da terra agora em 2012? Nós vamos ter um ano que vocês vão ter que, na realidade, pensar bastante no seguinte sentido. Economizar. Não brincar com o seu dinheiro. Não se afoitar em grandes negócios. Não se afoitar em grandes decisões. Ter muito bom senso, ter muita cautela, para que vocês mesmos não se vejam colocados numa situação de aperto. E essa situação de aperto, a qual nós vamos estar sujeitos, não vai ser aquela situação de aperto que você, com um copo d'água, vai sarar disso. Vai ser necessário muito esforço para que você realmente saia desse tipo de situação. Então, uma das questões que o Brasil vai passar, que é a questão econômica, e que vai afetar, sim, todas as pessoas. As questões de brigas, de desentendimentos, isso a nível, a todos os níveis da sociedade. Então, a gente tem que ter cuidado, sim, com brigas, com desentendimentos, com indisposições. E cada um de nós, sempre pensar que a gente não pode desistir. A gente não pode ser fraco, nós temos que ser forte. A vida é matar um leão por dia. Esta é a realidade. Cada dia que a gente acorda, a gente tem algo a vencer. E o ano de 2013 vai ser um ano desta forma. Vai consertar aquilo que começou este ano, e que ficou de acontecer, e que na realidade não aconteceu. Vai terminar em 2013. Olha que maravilha. Através do jogo do Ifá, é possível ver se algum cataclisma vai ocorrer no planeta Terra, assim, que vai ser muito perigoso para a nossa humanidade? Dentro da cultura do Ifá, a gente não faz esse tipo de previsão. Por quê? Porque dentro dessa filosofia, os cataclismas da natureza, eles são naturais. Eles podem acontecer a qualquer momento. E são movimentos onde a própria natureza, ela se posiciona em relação a chamar a atenção de alguma coisa em relação à própria humanidade. Então, a gente vai ter, sim, algumas situações, até pelo que o Odu fala, que são situações desagradáveis e que vão estar mais ligadas a questões de guerras, de brigas. Então, infelizmente, essa questão de, por exemplo, infelizmente a gente passa a falta de segurança. A gente vai ter que ter muito cuidado nesse ano, entendeu? Correto. Vai ser um ano atípico, então, pelo jogo? É, um ano atípico no sentido de que o que está acontecendo hoje vai ser mais agravado. E a pessoa vai ter que ter aquela estratégia, aquela inteligência, os seus cuidados, para que possa superar essas dificuldades. Pela cultura do IFA, o ser humano evolui ou não? Infelizmente, dentro da nossa cultura, o ser humano não evolui. Nós temos que entender que quando nós nascemos, nascemos falidos. Nascemos, somos nenê, nascemos numa família que não conhecemos, temos pais que não sabemos, vamos falar uma língua que a gente não sabe e vamos aceitar uma comunidade, uma sociedade, uma condição social que a gente não conhece. Nós somos, então, esta mente física que nasce, que acabou de nascer dentro da família. Ela vai captar do ambiente dela tudo aquilo que está imposto a ela. Mas e esse ser que nasceu, quem é? Quem é o espírito que está ali dentro desse ser humano, que conhece o seu presente, o seu passado e o seu futuro? Muitas pessoas não nascem na sua casa, não nascem na sua família e não nascem no seu destino. E por conta disso, o homem cresce dentro de uma ilusão que é a própria educação que ele recebe. A gente não busca saber quem é realmente, o que nós temos que fazer e para onde vamos. Correto. Então, se a gente não tem o alicerce, nós não podemos ter o telhado. O homem não evolui por não saber quem é. Ele não usa, a gente fala muito de livre-arbítrio, o nosso livre-arbítrio é falho, ele é plantado em cima dessas ilusões e não em cima da razão daquilo que nós somos. Olha, que maravilha, ela está falando exatamente isso. Se você não se conhece, você também não sabe para onde vai. Então, é necessário para que você conheça a rota, que você saiba quem você é. É isso que eu estou entendendo, né? E dentro da nossa cultura, nós temos dois roteiros. Eu sou Yalorixá, é um grau de sacerdócio dentro da cultura de Ifá, que cuida do destino do homem. Porém, acima de mim, existem outros sacerdotes, nascidos, criados, vivenciados dentro das aldeias africanas e que esses vão propiciar uma iniciação do ser humano no próprio destino, acoplando novamente esse destino perdido do nosso nascimento. Correto. Então, quando uma pessoa passa pela iniciação do seu destino, pega o momento da sua fecundação, acopla, e a pessoa, então, passa a viver aquilo que ele veio fazer na Terra. Independente disso, no nosso grau de Yalorixá, nós usamos o jogo de búzio. O jogo de búzio dentro do conceito do Ifá. Esse jogo não é um jogo para ver se você vai ter namorado, se você vai ter emprego, ou se você vai ter isso ou vai ter aquilo. Esse jogo é para dizer assim para você, Querida, você é assim, precisa mudar isso, precisa alterar aquilo, porque a sua vida não vai para frente, você não tem dinheiro, você não tem amor, você não tem saúde, por conta da sua postura individual com aquilo que você faz ao seu redor. É aí que a gente começa, na realidade, a ter uma evolução. Na mudança de postura, no alterar o meu caráter para aprimorar esse caráter. A gente só fala com Deus de uma forma, quando a gente tem a verdade dentro de si, isso, a verdade é a verdadeira pureza. E essa verdade não é a verdade da sociedade, é a verdade que você tem com o seu próprio espírito e com o seu próprio eu. Olha aí, autenticidade espiritual e verdade, é tudo, né? Essa verdade do autoconhecimento que ela está falando aqui. Agora, para encerrar esse jogo, eu vou perguntar do programa Enigmas. Qual o futuro do programa Enigmas através do Ifá? O jogo do Ifá, ele é muito, como se fala, ele é muito direto, porque ele é um jogo plantado em cima da razão. Esse programa, ele tem o grande axé de ser amparado pelos antepassados. Ele tem um grande axé de ser amparado pelas pessoas que criaram, pelas pessoas que tiveram essa cabeça, exatamente pelos antepassados. Isso quer dizer o quê? Que os antepassados vão trazer para nós todas as suas alegrias e todas as suas tristezas. Geneticamente, nós trazemos o DNA dos nossos pais, dos nossos avós, mas espiritualmente esse DNA está impregnado dentro do nosso espírito também. E que esse programa, ele pode realmente crescer bastante, respeitando sempre os anciões, respeitando sempre os mais velhos, respeitando as filosofias que vocês querem trazer aqui, porque são inúmeras, são várias, e que todas elas, no seu fundo, no seu fundo, vão ter o seu quê de verdade, o seu quê de busca de um conhecimento melhor. O caminho que vocês escolheram, essa trajetória que vocês escolheram, vai fazer com que vocês sejam, que vocês cresçam bastante, desde que vocês não se esqueçam isso. Cada uma de vocês que está envolvida nesse processo, sempre agradeça na sua casa, na sua mente, no seu ori, aos seus antepassados, a oportunidade que eles estão dando para vocês de fazerem esse trabalho. Olha que maravilha, como disse a nossa OEA, respeita o princípio do verdadeiro amor e gratidão sempre. Beijo, Lourdes, fique aí com Cátia de Gaia.